Nós estamos observando que aqui em Santa Rita do Araguai, em alguns órgãos públicos, estamos com essas lixeiras, estão sendo instaladas essas lixeiras aqui em Santa Rita do Araguai. Nós estamos com o secretário municipal de meio ambiente que vai falar desse trabalho, né secretário? Esse é um trabalho que a gente já, desde o começo do ano, fizemos o processo solicitatório, compramos as lixeiras para todos os órgãos públicos, né? A intenção nossa é começar uma sementinha, vamos dizer assim, primeiro nos órgãos públicos, nós funcionários públicos, para começar a entender o que é a reciclagem. Então, instalamos as lixeiras nos órgãos públicos e vamos conscientizar os próprios funcionários para que comecem a se separar, que lá na frente a gente tem certeza que vai ser necessário e obrigado a gente fazer isso, então vamos começar em casa, começar pelos órgãos públicos. E essas lixeiras estão sendo colocadas, no caso são 23 lixeiras, todos os órgãos públicos de Santa Rita do Araguai. E esse trabalho vai continuar até quando? Não, Hérgio, hoje a gente já insera, já instalou várias hoje, agora vamos instalar o restante aqui. Então, assim, é que nem eu falei, é a sementinha no órgão público. Depois sim, com certeza, lá na frente a gente vai começar, porque a gente sabe que lá na frente a gente vai ter que começar a reciclar esse lixo, né, que a gente fala. E na realidade a gente fala lixo, mas são tudo, vamos dizer assim, é um produto que tem valor. A gente sabe que na hora da reciclagem, quem recica, vamos dizer, todo ele, até a parte úmida do lixo, ela acaba fazendo compostagem, virando a dor. Então, esse é um passo inicial que nós estamos dando aqui em Santa Rita do Araguaia, para que futuramente, é bom dizer assim, a gente consiga atingir toda a população. É, inclusive a gente também vai estar colocando nas escolas públicas, né, nas nossas escolas, para que também os professores e nós também começamos a conscientizar o aluno, né, o aluno, a criancinha lá, que futuramente isso tem que ser feito. Então, vamos também estar lá nas escolas. Então, vamos lá.